Agora nós vamos para a capital, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Opa, tá aqui ele, meu amigo Bruno Nascimento aí. Ô Bruno, Mato Grosso do Sul recebeu mais doses aí da vacina contra a Covid, é isso mesmo? Olá, bom dia Israel, bom dia a todos. Isso mesmo, Israel, recebeu hoje, nesta manhã, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, com algo mais de 75 mil doses de vacinas, para reforçar a imunização contra o coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde também vai receber mais doses amanhã. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde encaminhou 10 mil doses do imunizante AstraZeneca e mais 49 mil, 50 mil praticamente, de Pfizer para aplicação em pessoas adultas. Os imunizantes chegaram à capital por volta das 7h15 da manhã, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Os 59 mil 998 imunizantes ficarão armazenados na Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde e serão distribuídas de acordo com a solicitação dos municípios. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde encaminha para Mato Grosso do Sul, com a previsão de chegada também às 7h15 da manhã, aqui em Campo Grande, mais 15.320 doses de Coronavac, totalizando 75.318 doses. As doses que chegam nesta terça-feira serão destinadas à imunização de crianças de 3 a 4 anos de idade e serão distribuídas a partir de quarta-feira a todos os municípios do Estado. Lembrando que aqui em Campo Grande, quase 2 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até a segunda dose, o que corresponde a 77,4% de toda a população com esquema vacinal completo de Israel.